Se essa bolinha verde tá aparecendo no seu celular, tome muito cuidado, porque isso pode ser um sinal de que alguém tá acessando o seu microfone, sua câmera ou até mesmo a sua localização. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar como resolver isso no seu celular. Vamos fazer o seguinte, arrasta a tela pra baixo, entra nas configurações, aqui a gente vai deslizar um pouquinho pra baixo até encontrar a opção privacidade. Entra nesse menu, aqui você vai clicar em gerenciar permissões, e aqui você pode gerenciar todas as permissões do seu telefone, como por exemplo da câmera, dos seus contatos, localização, microfone e várias outras. E por último basta a gente fazer o seguinte, clica na câmera, aqui vai aparecer todos os aplicativos que tem acesso a câmera do seu telefone. Se por acaso você encontrar algum aplicativo aqui que você não conhece, é só clicar nele, agora você clica aqui embaixo, não permitir. E pronto, você removeu o acesso daquele aplicativo a câmera do seu celular. Agora eu recomendo que você faça isso com as outras opções aqui também, como por exemplo a localização e o microfone. Feito isso, você remove o acesso de algum aplicativo que pode estar espionando o seu telefone. E dessa forma você tem um pouquinho mais de privacidade.